Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje separei aqui pra vocês Fiat Strada Venda a partir aí de 5 mil reais. Bom, lembrando aqui que todos os anúncios que eu pego são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Então caso você goste aqui de algum anúncio, quer entrar em contato, quer conversar, eu peço que você fique até o final do vídeo porque lá eu acabo explicando melhor, passo a passo, de como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu já peço também, prestem bem atenção, tomem muito cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui pra vocês. Nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e por favor pessoal, levem o seu mecânico de confiança, tá bom? Se você é novo ou ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você já se inscreva, que você deixe o seu like também se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso realmente acaba me motivando muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça também, deixe aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite e claro, sugestões de utilitários que eu possa trazer aqui pra vocês no canal, tá bom? É isso aí e bora pros anúncios! Bom amigos, primeiro anúncio, eu trouxe aqui pra vocês uma fiat strada localizada em Vergel do Lago, na região de Alagoas, tá? Bom, temos poucas fotos, mas a gente consegue observar que tem sim detalhes pra fazer, tá? Lembrando que o veículo aí é mais utilitário, né? Então pra trabalho, é antigo também usado, então sempre acaba tendo detalhes. Bom, tem detalhes então de pintura, né? De lataria no geral também vai ter que dar aquela arrumada. Tem esse detalhe também na parte aí, né? Dos faróis, enfim, então realmente a elétrica provavelmente vai ter que arrumar também. Na descrição ele só diz que ele vende, né, uma fiat strada, não deu mais informações, num valor de 5 mil reais. Segundo anúncio, eu trouxe pra vocês uma duana de 2002, localizada em Roraima. E, bom, essa aqui, amigos, a gente consegue observar que também tem detalhes, tá? Então, assim, tá com as duas cores aí, tem detalhes na pintura também a ser feita. Aqui na parte do interior me parece até que tá ok, né? O banco aí, se tiver alguma coisa rasgada, é pouca coisa mesmo. Na descrição ele diz que o carro está rodando, tá? Encontra-se na região Água, boa, próxima a ponte do Água, boa. Bom, pra quem conhece a região aí, né, sabe o que ele tá falando. A documentação tá em dia, tá? E diz que é um carro muito bom pro serviço. Num valor de 10 mil e 500 reais. Terceiro anúncio, separei aqui uma estrada, ano 2001, localizada em Centro-América, em Cuiabá, no Mato Grosso. Bom, já conseguimos observar que ele trabalha com fretes, né? Então, provavelmente trabalhando a latar. Tem algumas avarias na lataria, acho que nada crítico, né, na grave que impeça realmente o funcionamento. E aqui na parte do interior a gente consegue ver que o banco do motorista tá um pouquinho rasgado, tá? Mas o volante, o painel está ok. Acho que vai até esse ventiladorzinho aí, né? Chique demais. E é isso. Na descrição ele comenta que ele vende uma estrada, ano 2001.5, motor, câmbio, freio, documentação, tudo em dia, tá? E está funcionando normalmente. Num valor de 11 mil e 300 reais. Quarto anúncio, trouxe aqui uma do ano de 2007, localizada em Tabuleiro do Martins, na região de Alagoas. E também tem alguns atalhos, principalmente de ferrugem, né, pessoal? Nada crítico, né, claro. Tem mais também na parte da porta traseira aí. Temos também o cilindro aí de GNV. Na descrição ele diz que ele vende um carro pra trabalhar, diz que vende ou troca, tá? O ano dela aí é de 2007 e é isso. Um valor de 13 mil reais. Próximo anúncio, eu separei aqui uma Fiat Strada, ano 2001. Boa também, tá, pessoal? Ah, vamos falar aqui onde ela está localizada, né? Localizada em Canguaretama. Acho que é assim que se pronuncia. Fica aí no Rio Grande do Norte, tá? Agora sim. Ela tem poucos detalhes aí pra fazer. Acho que tem mais de pintura queimada mesmo, principalmente na parte do capô. Mas pouca coisa, tá inteira. Ótima de estrutura. Temos essa foto que aparece um pouco na parte do interior aí também. Na descrição ele diz aqui que ele vende uma estrada. Ano 2001, tá quitada, sem débitos. IPVA, ok também. E vai com quatro pneus novos, tá? Aro 15 de brinde. Olha só. Então, além do carro aí, né, vai levar um brinde aí de quatro pneus. Não sei se estão novos, né? Ele não especificou. Mas vai quatro pneus... Ah, novos sim. Quatro pneus novos. Usar o 15 de brinde. Que chique. No valor de R$13.500. Já no sexto anúncio trouxe aqui pra vocês uma feita estrada localizada em Barra da Tijuca, na região aí do Rio de Janeiro. E, bom, essa aqui, amigos, tem mais detalhes realmente na pintura, tá? Também nada crítico, mas ainda assim tem. Também não temos muitas fotos aí pra gente ver. E na descrição, ele diz que ele vende uma feita estrada com direção elétrica, roda de liga, com GNV vistoriado e diz que é uma picape para trabalhar. Num valor de R$14.500. Bom, e em sétimo e último anúncio, eu trouxe aqui pra vocês uma última picape na Fiat Strada, ano 99, localizada em Macambira e Cascavel, na grande Goiânia, Goiás. E ela tá linda, tá? Aqui na descrição, me parece, que ele disse que ela foi reformada, né? Então, tá praticamente nova. Gostei muito da cor também. Achei que ficou bem bacana mesmo. E na parte do interior também tá novo, né? Bancos aí, volantinho. Na descrição, ele diz que ele vende uma picape, né? Estrada, ano 99, toda reformada, com direção hidráulica, videoelétrico, motor Fiasa 1.5 em bom estado e com a documentação em dia. Num valor de R$15.200. E aí, pessoal? Gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que se você tenha gostado, né? Que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, que você já se inscreva aqui no canal. Deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu possa trazer pra vocês. Ou quais, né? Utilitários que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Tô sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante. Tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né? Já de antemão aqui que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tome muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né? O seu mecânico de confiança. Pra, enfim, auxiliar vocês. Ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo pra ver se tá tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos. E até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né? Não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho. E aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato? É só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né? Que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né? Porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né? Que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui. Vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né? Ó, temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né? Como eu sempre falei pra vocês, ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.